E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a primeira temporada da série The Purge, Uma Noite de Crime. Roda a vinheta. Como prometido no vídeo de primeiras impressões sobre a série The Purge, agora que acabou de fato a primeira temporada dos seus 10 episódios, eu vou comentar um pouquinho com mais propriedade sobre o que eu achei dela. Mas, antes de mais nada, vai se inscrevendo no canal se você é novo por aqui, viu? Agora, vamos ao vídeo, vamos falar sobre The Purge, a série. No vídeo de primeiras impressões não deu pra falar muito, né? Porque eu tinha visto apenas os dois primeiros episódios e como falado naquela época, a série consegue se ambientar bem, né? Se a gente levar em conta a franquia de filmes, a atmosfera é basicamente a mesma. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe do que a série The Purge se trata, pois bem, nos Estados Unidos foi decretado a noite do expurgo, onde uma noite por ano, das 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte, é permitido a pessoa fazer o que ela quiser, cometer qualquer crime que ninguém é penalizado por isso. Isso porque eles acreditam que se a população tiver um dia pra fazer o que bem entender, eles se sentirão expurgados, aliviados, tirando o mal de dentro de si, e nos dias restantes do ano, eles não sentirão vontade de cometer crimes e esperarão até a próxima noite do expurgo no ano seguinte. Na série a gente tem a história sendo contada através de três perspectivas diferentes, né? A de Miguel indo buscar a sua irmã Penélope, que está numa espécie de seita que leva jovens pro sacrifício, também a visão ali do casal Bittencourt, que tá em busca de uma ascensão social e também a viabilização de um projeto ali que poderia mudar suas vidas. E por último, mas não menos importante, a de Jane, uma mulher de negócios que passou por poucas e boas pra poder chegar no patamar em que ela se encontra, mas que ainda assim ela guarda algumas mágoas dentro de si e que está em perigo iminente de fazer ali uma besteira. Bem, traçado esse certo panorama, né? Dá pra gente falar que foi interessante ver a série sendo conduzida dessa maneira, onde a gente tem três universos distintos, que à medida que os episódios vão se passando, né? Eles vão se aproximando, as paradas vão se afunilando, eles vão se aproximando um do outro e a série pode ter começado fraca, né? Pra alguns, eu até concordo, mas é aquela coisa. Eu acho que eles estavam preparando o território para aquelas pessoas que talvez resolvessem assistir sem ter visto os filmes antes. Se a gente olhar por esse espectro, dá pra entender o motivo deles terem feito ali os primeiros episódios numa pegada um pouco mais devagar, gastando um pouco mais de tempo ambientando toda a parada. E além desses personagens que eu citei, né? Que representam esses três núcleos, né? Como protagonistas, vamos assim dizer, também tem alguns personagens que aparecem interagindo com eles, que são bem apresentados e que se mostram tão interessantes quanto os protagonistas, como a bela Laila e também o ex-policial Pete. Ambos ótimos personagens que se tivessem ganhado um pouco mais de espaço na tela, eu não teria achado ruim de nenhuma maneira. Na verdade, eu teria gostado até mais. Miguel sofre ali uns bocados, né? Pra poder conseguir encontrar a sua irmã e depois de achá-la, se você pensa que ele vai ficar de boa, encontrar um lugar pra descansar depois de tudo acontecer, você tá levemente enganado porque a Penélope é uma menina muito teimosa que continua dando trabalho pro Miguel, cara. Que a partir de um certo momento passa a ter a ajuda, né? Do Pete, que eu já falei, e isso dá um gás danado pra essa parte da história, cara. O Pete é muito bom. Já o casal Bittencourt, o Rick e a Jenna, né? Os dois talvez tenham a história mais desinteressante pra mim, todo aquele clima de triângulo amoroso e o próprio desenrolar desse núcleo acabou me cansando um pouco. E se a história tivesse apenas o núcleo do Miguel com a Penélope e o da Jane, eu confesso que eu não me importaria de não ter esse casal. Só acharia ruim, né? Por não ver a Laila em cena, mas fazer o quê, né? Eu posso assistir outras coisas com ela. E ainda falando da Jane, né? Eu achei o arco dela o mais interessante, principalmente do meio pra frente da temporada, onde a gente pode ver flashbacks sobre a sua vida e tudo que ela passou, cara, pra chegar ali, onde ela tá, naquela posição da profissão dela. E que se por acaso ela tá considerando expurgar alguém, ela tem motivos pra isso. Não que justifique o ato, mas ela tem motivos. Chega um determinado momento da história dela que é muito forte, principalmente pras mulheres que assistiram essa série, acredito eu. Mas a personagem se mostra muito forte, muito imponente quando necessário também, viu? Eu gostei bastante dela e foi um caso meio que de amor e ódio, porque no começo eu achei ela a mais meh de todas. Mas foi a que teve, pra mim, uma maior evolução desses três núcleos dentro da trama, sem dúvidas. Por fora, né, temos a figura do Joe, que no começo da temporada a gente tem pequenos vislumbres de alguns de seus atos durante essa noite, salvando algumas pessoas de serem expurgadas. E ele também é um personagem que tem ali um desenvolvimento bem interessante e muito grande dentro da história. Valeria a pena terminar essa temporada só pra ver o que rola ali com o personagem Joe. Como eu acho que já ficou claro, né, nas minhas palavras, a série evolui muito com o passar dos episódios e quando você tá assistindo os últimos, você se sente como se estivesse vendo ali o primeiro ou o segundo filme da franquia, que são os melhores. E ele também começa a levantar mais as questões sociais e políticas, né, que esse último filme, A Primeira Noite de Spurgo, levanta. A do questionamento dos reais motivos pra terem criado essa tal noite. E eu acho que isso traz uma profundidade que poderia ter sido muito mais explorada no roteiro e que tomara que seja explorada ali na próxima temporada, se é que vai ter uma. É meio difícil falar muito mais dessa série sem dar spoilers, né, e eu não quero dar spoilers, mas se você é fã dos filmes, eu acredito que tem grandes chances de você curtir a série, principalmente depois do episódio 3 ou 4 ali, quando a ação realmente começa a acontecer de fato. Lembrando que a série vai ser distribuída no Brasil legalmente pelo serviço de streaming Amazon Prime. Até alguns dias atrás os episódios estavam disponíveis lá, mas eles estavam sem legendas em português. Eu não sei com certeza se eles já disponibilizaram as legendas em português, mas de toda forma eu deixo aqui as minhas palavras sobre essa temporada de The Purge, que no final das contas é boa, vale a pena você assistir. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se você é fã da franquia The Purge assim como eu, já vai deixando o seu like aqui embaixo, que ajuda de um tanto que vocês não têm ideia. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que também dá uma força danada. E se possível, ativa aquele sininho que fica aqui embaixo, porque isso fará com que o YouTube te avise quase sempre o que rolar um vídeo novo aqui na sessão de aluguel. E aí meus queridos, é isso, foi lindo, aquele abraço, assistam The Purge e até a próxima sessão, hein? Tchau!